E aí, sejam bem-vindos a Sniper Killer. Novo jogo de terror, onde vai ter um sniper aterrorizando a cidade. E no meio disso, as autoridades vão tentar capturar esse maluco. E é isso aí, basicamente essa é a descrição do jogo. E olha a cara desse doido. Ah, esse aqui eu já vi em outro jogo. Esse é o maluco do jogo da lavanderia. Tô ligado, tô ligado. Bloodwash. Vamos nessa então, novo jogo. Bem, este é o endereço. Ah, trabalho pra modelo? Tá procurando trabalho? 40 dólares? Não acredito que eu estou fazendo isso. Quão desesperada você pode ficar, hein? Ah, a tradução também é errada. Tô controlando uma modelo. Vamos lá então, modelo. Portas nenhuma abrem. Esse aqui também não. Elevador. Vamos lá. Eu pensei que ia jogar com o Sniper. Talvez é o tipo de jogo que eu jogo com a vítima e com o assassino. Vai intercalando entre um e outro. Ali. É suspeito esse lugar. Vamos lá. Vou bater na porta e vou tomar um tiro na cara do Sniper. Tá me esperando. Porta X9. Tipo de porta que avisa que tu chegou. Cheguei então. Quem é casa? Pamela. Agora que eu vi o nome da personagem. Eu vi uma no Sparamodelo. Ninguém responde. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Ah, câmera. E a foto de um gato. Ah, guten tag. Hans? Yes, yes. You will be perfect. A voz, maluco. Follow me, my dear. Vem aqui, querida. Tem certeza que tu quer ir, Pamela? Pamela, Pamela. Quer ir mesmo? Hello, mesa. Mesa. Pamela. E o seu nome? Ah, um nome maravilhoso. Eu sou Hans. Não, não. Você e eu estamos a fazer história. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Isso vai valer apenas 40 dólares? Hans? Miss Pamela, One must not put a price on the changing of a world. O cara acha que vai mudar o mundo tirando foto. Ok? Certo, claro. Ok, então. Uh, onde você quer que eu? Dentro do closet light the tools for the building of a new society. Eu achei que ele ia falar, eu quero você dentro do armário. Please, put them on and then meet me out here and we shall begin. Tá, ele quer que eu me vista no armário? Soon, no one will remember my name as Frankenstein and will soon know me as Hans Fotostein. Ele não quer mais ser chamado de Frankstein e sim de Fotostein. E, provavelmente, esqueça das charges criminais. O cara é suspeito. Tem certeza, Pamela? O jeito que ele ficou? Corcunda? Pamela, tem certeza. Pera aí, antes? Deixa eu ver esse gato. Não dá pra ler nada ali. Ou de novo isso. Ok? Não consigo interagir com nada. Vamos lá, então. Hey, uh, Hans? Hans? Qual desses, Hans? Sim. Qual desses vestidos você quer que eu peguei? Vestidos? Vestidos? Sim. Vestidos? Não, não, meu psíquico. Não vestidos. Que? Ó, eu falei pra sair, Pamela. Eu falei. O que é que ele é um caixão de anão? O vestido. Coloque o vestido embaixo da sua camisa. Pra colocar o travesseiro? Ah, ok. O vestido é uma cartolina. 40 dólares mais estranhos que eu já fiz. Vamos lá. Hans? Eu desisti. Oh, maravilhoso. Just maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Por favor, meu querido. Faça seu caminho para a Sainz. Só seguirem minhas instruções e nós vamos ser famosos. Ai, eu quero ser famoso. Caraca, igual uma guria de 15 anos sonhando em ser famosa. Eu quero ser famosa. Eu tenho muitos seguidores. Você é referência ao Blood Wash? O outro jogo? Bom, como é que faz pose? Não sei posar. Não sei. Sou uma modelo que não sei fazer pose. Ah, foi. Vamos lá. Vou fofar agora. Oh, nem deu tempo. Calma, nem tá molhando. Esse cara tá de caô. Tá metendo louco. Eu não ouvi nada. Não perdeu sua energia. Eu vou torcer. Oxi. Tá coçando a corte. Oh. Foi pegar a Sniper. Oh. Quem é que tem? Hans, é que você? Hans? Hans? Uma lunuca. Smile for me. O cara tirou uma foto ainda. Lunático. Preciso colocar a velha Bessie de volta onde ela pertence. Bessie. Bom, chegou num cativeiro meio familiar esse local. Lembrando um pouco outros jogos. Aqui onde faz as anotações. Vou guardar a arma. Guardei a arma. Opa. Um dia esse buraco apareceu na parede. É meio estranho. Há um rascunho e não consigo ver do outro lado. O que deve ser impossível. Como assim? É um buraco e a parede é fina. Buraco misterioso. E aí? Engraçado. Não consigo me lembrar o que eu coloquei aqui. Tá trancado. O que mais que eu posso interagir? Minhas missões mais recentes. A sede precisa me enviar em outro momento, em breve. Tá, sou um sniper de aluguel. Contratado. Arquivos antigos das missões anteriores. Tá, o que que eu sou, na verdade? Um pizza? Não, não é pizza, não. Perdi meu apetite. Ah, também deixou aqui, né? Deve estar podre já comido. Não gosto mais de voltar pra lá. Sala dos fundos. Deixei passar alguma coisa? É um microondas. Uma mãe sempre preocupada com o câncer. Mas, na minha linha de trabalho, eu teria sorte se eu seguisse esse caminho. É, dá a entender que ele tá fazendo um trabalho um pouco forçado. Se eu for sequestrado, tá sendo obrigado a fazer isso. Carnaval. Eu vou ter que ser sniper no carnaval. Vamos lá, então. Seguir as ordens. Antes, não dava pra interagir com isso. Vamos nessa. Cheguei. Deixaram cair o que aqui? Cigarro. É, local bom não é. Ok. Lobisomem. Eu tenho que matar o lobisomem? Ok, então. Minde. Homem, homem. Que que é isso aqui? Ah, tá. Eu ia falar. Como ele chegou aqui? Mas eu entendi. Ele escalou. Tirou os espetos dali. Não sei como, né? Esses espetos de ferro, mas... Vamos lá. Vamos seguir o roteiro. Isso aqui, carnaval. Carnaval. Bom, vamos lá. Por que não tem ninguém aqui? E eu posso entrar de boa, tranquilamente? Não entendi essa estrutura, mas ok. Já cheguei. Oh! Tá perdido, moleque. O moleque perdido perto do palco. Tem que anunciar essa criança perdida aqui, ó. Seu alvo é um lobo em roupa de ovelha. Seu alvo é um lobo em roupa de ovelha. Ah, já? Ah, já? Peraí. Eu queria ver, velho. Não dá pra sair? Deixa eu matar o... O Frankenstein. Ah, esse aqui que era pra eu matar. O Lobo Pidão. Ninguém... CJ? Damn! Todo mundo com sorriso na cara nesse jogo. Ele não fala não? Outro com sorriso na cara. Vou chegar aqui. Perto do DJ mulher. Mano. CZNPC. Isso aqui eu já vi em outros jogos. Oh! Isso aqui é um zumbi. Tudo certo? É a mesma skin do zumbi de outro jogo que eu joguei. Tá, mas cadê o lobo? Lobo Pidão. Lobo Pidão. Bruxa. Capitão? Olha o capitão aqui de novo. Drinks. Já vi se é skin em outro jogo também. Isso aqui não. Aqui! Me deu! O Lobo Pid. Finalmente matarei o Lobo Pidão. Cara, esses dois. E tu? O cara com a camisa da seleção brasileira aqui. Não consigo usar as máquinas. Não dá pra interagir com nada. Tá, só queria descobrir onde é a posição do doido. Ele tá aqui, ó. Nas bebidas. Esse barraca do beijo. Mas um único beijo e eu posso te dizer como você vai morrer. Não, não quero não. Não quero não. Ok, vamos lá fazer o meu trabalho. O moleque ainda tá perdido por aqui. Agora vai. Cadê? Cadê? Ali. Headshot. Pum! Alvo eliminado. Qual o plano, chefe? Isso não se senta como uma alcança de trabalho. Você vai me enviar sobre por que dois alunos de jornalismo estão na cena de murder em uma noite de escola? Apenas faça o que você está pagando para fazer, Clyde. Basta fazer o que você paga para fazer. Mas eu não sou pago. Certo, então não faça nada. E fique quieto. Sou a Gayle. Vamos brincar de detetive, então. Eu tenho um bom sentimento sobre isso. Eu espero que estou errada. Mas eu não acho que a Pamela foi a última vítima desse psíquope. Tudo bem, tudo bem. Espeça-se. Eu vou pegar alguns filmes do ferro de ferro ou algo. Deixe-me saber se você precisa de alguma coisa. Obrigada, Clyde. Eu realmente aprecio você vir comigo. Fica aí, apreciando a roda gigante. Parada. Guardinha. Uou, você vai ter que esperar até amanhã para chegar aos rodas. Eu não sou uma... Olha, oficor, quem está em charge aqui? Por que você está me perguntando? Porque eu quero saber uma resposta. Eu acho que eu poderia ter alguma informação importante. Sim, eu confio disso. Mas, se você for, eu não me dico uma merda. Então, vá para lá. Olha para um cara gordo com cigarro. Esse é o detetive Dutch. Cara gordo com charro. Para eu procurar ele. Defetive holandês. Fácil? Ué, perdeu o emprego desse jeito, cara. Ó, Frankenstein. Eu matei o Frankenstein. Na primeira vez. Oh! Falei que a gente estava perdido? Certo, holandês de charuto gordo. Veio o capitão, Frankenstein. Não fala nada. Aqui, ó. Esse? Não. O Big Mom não gosta disso um pouco. Esse aqui é o tipo de cara bobão. O Big Mom não gosta disso nem um pouco. Vamos falar dele em terceira pessoa. Precisa encontrar algo mais pacífico, como um clube de strip. E tem uma bruxa consolando um cara. Nossa, que erônico isso. Oh, que pena. Assim, não dá pra saber, né? Vai que... Ele nunca ouviu o voo. Ele era o cara mais bonitinho que eu conheci. Hum. Eu espero que esses policiais encontram quem esse psico é. Eu só quero saber o porquê. Continua aí, bruxinho. Consola o cara aí. Leve ele pra voar um pouco. Usa tua vassoura. Ok, cadê o cara? O gordo. Um charuto. Uh. Fazer pra ver o cérebro do maluco. A língua. A linguinha dele. Minde. Tá, parei. Minde. Polícia? O que você está tentando falar comigo? O cara em charge está lá. Ah, tá. É tu. Ah, cadê o charuto? Quem do diabo você vai? O guardinha é incompetente ali de fora. Você é um oficina diligente ali de fora. Ele mesmo. Meu nome é Gail. Eu sou estudante de jornalismo. Estudante de jornalismo. Great. Eu pensei em treinamento. Olha. Eu tive um amigo. Ela foi morta na semana. Uma modela. Ela se chama Pan. Ela foi... Pegada na frente. Sim. Eu estava na cena. Então você não precisa eu dizer que isso é bem similar. Não? A única similaridade foi que eles foram dois pegados, miss. Na verdade, isso é muito diferente. O seu amigo, eu me desculpe dizer, foi pegado em ponto de vista. Esse cara foi tomado claro pelo carnival. Ah, tá. Ah, ele tá dizendo aqui que a diferença é que a minha amiga tomou um tiro no local fechado e obscuro. Aqui foi no meio do povo. Tem o mesmo calibre de bala lá. Talvez. É um bom trabalho, encontrado em armas. Detectivo, eu acho que tem um atalho na roda. E eu confio que isso é o último que vamos ver dele. E se ele tiver ali ainda? Vou tomar um balaço. Não é um atalho serial. End of story. Enquanto que você possa me encontrar proof. Enquanto que ele não é serial killer. É o próximo que vai morrer, certeza. O cara é muito idiota, não leu o título do jogo. Pobre cara. Não, é cara, não sobrou nada. E agora? Só arrastar embora? O cara chorando ainda. Telefone. Ah, ele me deu a localização pra encontrar ele. Duas da manhã. Ele já sabe o meu nome. Eu tenho que ver o que essa pessoa sabe. Tem que fazer isso para a Pan. Ah. Deixa quieto. Não vai ser o gordinho o próximo não. Vai ser eu. Ah. Quem é isso? Ah. Sim? O nome é Comedy. Detectivo Comedy. Eu ouvi a sua conversação com o meu colega lá. Eu estou intrigado. Aqui está a minha carta. Por que você me diz isso? Eu confio que qualquer coisa que a gente diz vai te manter em casa. Então, pode ser queira manter em contato com você. Se você realmente encontrar algo que você acha que nós deveríamos saber sobre, não hesite em nos chamar. Ok. Eu vou. Obrigado, Detectivo. Ela não vai. Por que não avisa? Ah, não. Ela vai sozinha. Ela vai chamar o tonto junto. Ela vai, né? Ela vai. Ela vai fazer isso. Parece que você não foi arrestado, então, isso é bom. Ei, você parece que você já viu um gosso. O que está acontecendo? Você está aqui para um pequeno descanso? Bom, considerando que você está em minha van, sim, eu acho que é. Bom. mas... Estou aqui, esperando. Ah, quando é que esse maluco vai tomar um tiro na cabeça? Você abrirá tantas pessoas desaparecidas nesta cidade? Então, isso é onde eles disseram que você conhecê-los? Foi exatamente aqui. Sim. Parece suspeito para mim. Bem, o que mais eu deveria fazer? Não deixar as pessoas estranhas lutar a um lugar perfeito para ser morto? Vem filmar uma foto ou algo. Eu lhe darei 10 minutos. Se ninguém aparecer, nós vamos. Ok. Sim, sim. Caramba. Por que é sempre tão fogo nesta cidade? Então, quem você acha que este maluco é, de qualquer forma? O que você quer dizer? Tipo, o que é o seu negócio? Escutir pessoas por nenhuma razão? Eu me pergunto qual é a história da origem dele. Jesus, Clyde! Ele não é um personagem de livro. Tipo, talvez ele seja um ex-marine que se derrubou. Ou talvez um pesante que se cansou de pesquisar animais e se derrubou. Estou terminada com esta conversa. Gale, atrás de você! Hilarioso. Quando a sua carreira de jornalismo falha, você deveria tomar comédia. e a parede invisível aqui também. Um bicho, dá pra ver alguma coisa? Walk talk? Olá? Tem alguém aí? Isso não é um rádio do doido lá? O que ele está fazendo aqui? Ei, Gale, você tem um papel de roupa? Me interrompe o esmeralho das minhas linhas? Claro, eu tenho. Tu é o cameraman, cara. Tu deveria ter isso. Oxi! Clyde! Eu tenho que sair da rua. Tá, vamos sair. Vamos sair daqui. Avan, não dá pra levar fora? Tu não quer pegar? Ah, eu acho que não é uma boa ideia mesmo. Ei! Nossa! Será que isso é um rifle mesmo? Tem certeza que isso é um rifle? Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Tá, vamos lá, vamos lá, pra onde que eu vou agora? Porta. Opa, trancada. E agora? Não dá, não dá pra quebrar? Não dá pra entrar? Não dá. E agora? E agora é pra onde? Não tem saído. Me esconder? Não dá. Me esconder aqui. Oxi. Ué? Vai comprar um refrigerante? Ou é pra... Ah, tá. Rápido, rápido. É pra abrir a porta? É. Bom, em todo caso, deixa eu dar o fora daqui. Oh, ele tá perto. Oh meu Deus, a gente tá mais seguindo. Banheiro, não dá pra entrar? Aqui dá, feminino. Ah, mas agora é tão encurralado. Completamente encurralado. Bom. Entra aí, entra aí, entra aí. Ele tá aqui dentro. E agora? O que que eu faço? Tem como sair, por cima? Não tem como. Ele tá abrindo porta por porta. Tá chegando. A polícia vai chegar. Na hora que ele for abrir, ele vai. ver. Do nada. Não é possível. Não é possível. Recebeu a ligação. O zap. E desistiu, simplesmente. Ok. na última. Na última não, na penúltima. Tá aqui me esperando. Isso aqui abriu magicamente, tava fechado. Ah, vamos seguir. E temos. Ah, agora. Agora, né? Não, não é possível. Ela não tá sentindo remorso nenhum pela morte do amigo. tá nem aí. Aqui é o telefone. Só pode estar a brincar comigo. Eu devo ter usado o meu último trimestre, aquele maldito portão. Talvez os deuses sorriem para mim hoje e possam encontrar um quadro. Quarto? Esse quarto? O que é isso aqui? Moeda. É, talvez seja o meu dia de sorte. Oh! Não é possível. Não, que apelação. Nenhum trem anda dessa velocidade. Não é possível. Não existe isso. E o jogo é cheio de coincidência. Uma moedinha. Justamente aqui. Conveniência, aliás. Vai lá. Não é ele, não. Burra, muito burra. Muito burra. Deu sorte ainda que o trem chegou. Vamos dar o fora. Esse aqui é o sniper. É tu, homem. Ele não será capaz de me ajudar. Por quê? Só porque ele está dormindo todo tosto. Parece que fumou alguma coisa. Tá, e só tem ele aí. Estou me sentindo tonta. Pobre Clyde. Ah, agora se lamentou. Preciso sentar e pensar. Por que ficou tudo verde? Pra andar? Pra andar? Não dá pra andar. Desmaiou? Tá sonhando já? Son... Queima roupa. Sniper? Queima roupa. Não pode isso. Mas tanto lá. Essa foi a demo do Sniper Killer. Maneirinho o jogo. Poderia melhorar em algumas coisas. Parte ali da mulher, da jornalista que vai ali, sem chamar a polícia. Não sei que pessoa faria isso, mas ok. Tá, esse foi o Sniper Killer. Vejo vocês no próximo vídeo. Se você gostou, obrigado. Se não gostou, obrigado também. Se inscreve no canal se você quiser acompanhar mais vídeos aqui. Até mais. Até o próximo vídeo.